Olá, hoje nós vamos estar falando aqui dos filhotes, da transição da papa, quando você cria um filhote manso, da transição da papa para a alimentação. Você criando eles na papa, eles tendem a ficar bem mansos mesmo. No caso dos ozeicólios, você pode também criar eles, são vários, vem cá vem, quem mandou você ir para aí vem, muitas vezes você não precisa criar eles diretamente na papa, você pode só ter o contato com frequência, tirando do ninho e pegando ele um pouquinho por dia, ele vai ficar manso também, só que quando você cria ele na papa, eles criam um vínculo maior com a pessoa que está cuidando deles, então eles ficam mais dóceis e o detalhe é na fase de transição da papinha para a alimentação, para a semente, para extrusada, para a farinhada, então é quando eles acham que são independentes e aí começam a não te dar muita bola. É nessa fase que você tem que dar mais atenção, você tem que ter um contato maior com o filhote, né? É na fase de transição, é a parte mais crítica, digamos assim, vem para cá onde você vai, vem, vem aqui, olha o monte aqui, vem cá, só falta você, então é uma fase aí onde você tem que dar mais atenção para esses carinhas, né? Eu não tenho o Agapornis manso, não fico com o filhote, tenho apenas, com o Pet eu tenho apenas o Léo, que é a minha jandaia mineira, então, mas todo período de reprodução é onde eu curto bastante esses carinhas, onde eu brinco com eles, onde eu interajo, na última reprodução aí eu fiz vídeo de voo livre, carinha vem para cá, vem, então é uma fase agora que você tem que dar bastante atenção, esses aqui já estão grandinhos já, já estão saindo da papinha, esse aqui é o que mais come esse carinha aqui, está com papo cheio de ração, mas se eu fizer a papinha ele ainda quer, então é uma fase assim que tem que dar atenção, como reduz as papinhas, né? E quando eles estão na papinha você tem o contato diariamente, né? Toda hora você está pegando ele para alimentar na papo. Passando essa fase você começa, vai reduzindo, vai reduzindo o tempo de ficar com eles, né? Você no início você começa com cinco ou quatro vezes ao dia, então é bastante contato, depois vai caindo essas papinhas aí para três, depois para duas, uma e depois até saírem da papinha, então vai reduzindo o contato com ele, principalmente se você tem uma vida agitada, uma correria aí do trabalho, de cuidar dos bichos, assim como eu, meus dias são muito agitados, né? Muito corrido. Então, quando você vai reduzindo a papinha, você tem que aumentar, dar um jeito aí de aumentar o contato com eles, ficar mais tempo com eles, estão mexendo lá no meu pé esses filhos da mãe, vem para cá. Então, tem que aumentar esse contato para que eles permaneçam manso. E quando vai para a casa, né? De uma nova casa, digamos assim, então aí nesse período, quando você leva uma ave que você vai alimentar eles na papinha, você vai ter esse contato. Você só tem essas aves para cuidar, então você tem mais tempo para eles. Então, o vínculo é maior. Quando você pega a ave já comendo sozinho, então tem a adaptação no novo ambiente e com novas pessoas. Então, precisa mais ainda de contato. Você nunca deve demonstrar medo, receio de alguma coisa, porque a ave percebe. E ela percebendo esse medo, ela vai acabar te evitando, vai fugir de você. Então, nos primeiros dias, quando você adquiriu uma ave mansa, você tem que manter o contato. E de hipótese alguma, deve demonstrar medo. Então, por mais que ele fuja de você, no período de adaptação, nos primeiros dias, vem aqui, vem. Vem. Nos períodos de adaptação, no novo ambiente, no novo lar, nova gaiola, nova alimentação, novas pessoas, novas rotinas, né? Tudo novo para ele, tudo muito novo. Então, aí você tem que dar bastante contato. Lógico que um filhote precisa de descanso, precisa de se alimentar. Então, tem um período que você vai deixar ele na gaiola para que ele descanse, dorme bastante um filhote, eles tiram os cochilinhos durante o dia, faz parte do desenvolvimento. Então, deixa ele com esse período aí, para eles descansarem, para eles se alimentar, mas pegar bastante. Um contato com eles é que vai fazer com que ele fique, continue dócil, assim como foi criado. E outro detalhe importante, é que o filhote, vem aqui, vem. Vou já pegar vocês, hein? O filhote, quando criado na papinha, né? Eles têm uma rotina aí diferente, né? De uma ave arisca, né? Que você pegou uma ave arisca, você vai levar para casa, colocar na gaiola água e comida e pronto, né? Vai ter o contato, assim, visual, mas não o contato físico. Então, esse contato físico é fundamental nos primeiros dias, quando você adquire uma ave mansa, para que essa ave acostume com você. Eles estão ali, andando pela casa, conhecendo o ambiente, que eu comecei a reduzir a papinha agora. Eu não, na verdade eles, né? Eu ofereço no mesmo período, mas eles não estão querendo mais, porque já comeram a semente. E essa ave mansa, ele precisa desse contato. E também, não sei explicar o motivo, mas a maioria dos piscitacídeos, se tiver cinco pessoas ou mais em uma casa, ele acaba escolhendo um para gostar mais. Mas, nem sempre é quem alimenta essa ave. É porque, por algum motivo, ele se identifica com essa pessoa. Então, ele escolhe. Você pode pegar mais, mas quando essa pessoa estiver em casa, ele vai para essa pessoa, sem que essa pessoa chame. É uma identificação, uma ligação, que eu não sei explicar. Não sei mesmo, mas que é muito legal. E quem cria a piscitacídeo aí já sabe disso, né? Que eles escolhem um membro da família, uma pessoa de casa aí, para gostar mais. Não que ele não vai gostar dos outros, mas, por algum motivo, ele acaba escolhendo essa pessoa, selecionando essa pessoa para ser um amigo, sei lá, um parceiro aí. Não sei explicar como que ele vê e como que ele escolhe, mas ele escolhe. Por mais que outras pessoas da família aí, dê carinho, atenção, ele seleciona uma. Então, é um comportamento deles, mas que eu acho sensacional, esse direito de escolhas que eles têm, né? Por mais que os outros derem carinho, tudo, eles escolhem uma, independente disso. São coisas de piscitacídeos, aves extremamente inteligentes, aves sensacionais. Todas, todas as espécies são extremamente inteligentes. Alguma mais, outras menos. Mas todas têm a sua inteligência, sua capacidade de aprendizado, de interação. É tanto que são as aves que nós criamos aí para ser pet, a maioria das vezes. Ou deixamos alguns para reproduzir, lógico, que temos que dar continuidade aí na espécie, né? Porque criar é preservar. Quem cria com carinho, com dedicação, preserva a natureza de alguma forma, a espécie de alguma forma, né? Então, é fundamental que quem está iniciando a criação, tenha conhecimento de todas as responsabilidades, porque não são poucas. Não são poucas. É aqui no canal, muita gente aprendeu e continua aprendendo aí a reproduzir com os vídeos, com as dicas. Mas é fundamental que você tenha consciência da responsabilidade que você tem aí com essas aves. Não é só pôr água e comida. Tem que limpar, tem que dar atenção diariamente, precisa de uma atenção. Principalmente no período reprodutivo, você tem que dar atenção redobrada. Tem que estar sempre vendo se a água está limpa, se tem comida suficiente, principalmente no período que eles estão alimentando os filhotes, que é quando aumenta o consumo de alimento das aves. Então, é fundamental não deixar faltar nada para eles. Gaiolas sempre limpas, o ambiente limpo. Então, é fundamental você ter consciência disso, para que você inicie e tenha prosperidade na reprodução, que é o mais importante, atingir seus objetivos. E se você tiver a finalidade aí de comércio, que você tenha uma boa qualidade numa ave, para você estar expondo o seu valor, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua alimentação. Beleza, pessoal? Então, o videozinho é esse. Eles fugiram. Vou lá buscar eles, que eles estão aprontando. Agapones são aves curiosas. Então, eles adoram explorar o ambiente. Já volto. Vou só pegar ele para a gente finalizar o videozinho aí. Voltei. Demorei um pouquinho. E vou aproveitar para falar isso também, que eu não comentei. Aqui os penteiros, os arteiros. Esses carinhas são terríveis. E em pouco tempo, nesse período, enquanto eu estava fazendo o vídeo, onde eles foram? Foram atrás da geladeira e entraram lá atrás. Então, é fundamental também termos consciência que eles são arteiros, que estão sempre aprontando, e não podemos bobear com eles. Então, fique sempre atento nas suas aves mansas, para não correr o risco de acidentes. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí que me acompanham. E até o próximo vídeo. Olá, vocês. O outro se mandou de novo.